Coração é solo forte e também muito produtivo Mas para que frutifique tem que ter um bom motivo O que nele é plantado sempre tem muito valor É a semente mais nobre que nenhuma sombra encobre É a semente do amor O amor é tão sutil Chega através do olhar Toda cheia de emoção Eu abri meu coração E deixei você entrar No começo nem notamos nem damos muita atenção Mas no calor da amizade vai se transformar em paixão Esse que a gente perceba já estamos envolvidos Se deixar o amor de lado Iremos sofrer calado E a vida não terá sentido O amor é tão sutil Chega atrás do meu olhar Toda cheia de emoção Eu abri meu coração E deixei você entrar Cada um tem o seu solo Onde faz a plantação Onde plantou amizade O amor é tão sutil O amor é tão sutil Chega através do olhar Toda cheia de emoção Toda cheia de emoção Eu abri meu coração E deixei você entrar Toda cheia de emoção 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 Obrigado.